Hoje teremos o passo a passo dessas lindas bonequinhas chaveirinho. Você pode ganhar uma renda extra fazendo esses chaveirinhos em casa, eles são muito fofinhos. As bonequinhas são gordinhas e muito lindas, e as pessoas amam. Tenho certeza que você vai conseguir vender várias, e pode fazer também de diversos modelos. Vamos começar. Nós vamos precisar desse molde que eu estou deixando disponível aqui na descrição. Você vai riscar o molde na malha, e você vai fazer a costura. Pode costurar a mão, ou pode costurar a máquina, seguindo o molde. Costure exatamente na marca da caneta e corte. Mas, corte meio centímetro em volta do molde. Eu vou fazer um corte aqui nas costas, pra gente fazer a virada para o lado direito, e fazer o enchimento. Depois que você virar, você acerta com uma caneta, e faça o enchimento com a manta acrílica, o material que você tiver aí na sua casa. E depois, feche com uma agulha a abertura. Pra gente fazer esse vestidinho, é bem fácil. Você vai precisar apenas de um pedacinho, um retalhinho, de um tecido de 18 cm por 6, e colar uma rendinha na barra do vestidinho. Agora, você pode colar com cola quente, ou pode costurar. Dobre o tecido e costure fechando. Pode também colar ou costurar. Ele vai ficar assim. A parte de cima, você dá uma dobradinha pra dentro. Agora, veja como é fácil fazer esse vestidinho. Você vai dobrar a parte de cima um pouquinho, e dá um cortezinho de cada lado. Nós vamos fazer uma abertura, para colocar os braços da bonequinha. Eu vou vestir o vestidinho na bonequinha, introduzir os bracinhos no orifício que fizemos nas laterais. Você vai observar que vai ficar uma abertura, ou melhor, um espaço grande na frente, uma folga também pra trás. Vamos fazer preguinhas. Você pode fazer duas preguinhas na frente. Passe a cola quente nas preguinhas. E faça também as preguinhas nas costas da bonequinha. Assim, o vestido vai ficar muito fofinho. E use o acessório que quiser, para fazer o acabamento do vestidinho. Eu tô usando aqui uma fitinha. Você pode usar cianinha, fitinha, o que quiser. Para o cabelinho, nós vamos usar uma cartelinha de 8 cm de altura. E vamos usar uma lã, dando 40 voltas. Corte na parte de baixo. E você vai amarrar com a própria linha, no meio, para dividir o cabelinho. Agora, é só colar com cola quente na cabecinha da boneca. Com a própria linha, eu fiz uma Maria Chiquinha de cada lado. Eu colei um acessório no cabelinho. Você pode usar florzinhas de cetim, lacinhos. Então, essa daqui, como o vestidinho é amarelo, eu vou colocar dois lacinhos amarelinhos no cabelo. Mas, pode colocar o acessório que quiser. Olha, essa daqui, eu já coloquei uma florzinha. Eu usei a ponta de uma caneta, molhei na tinta preta, tinta PVA, e estou fazendo os dois olhinhos. Com um palito de dente, molhei no branco e fiz dois pontinhos de iluminação. Um em cima e um embaixo. E com uma outra canetinha preta, você faz os detalhes do rostinho, o nariz, a sobrancelha. E uma outra canetinha também, na cor rosa ou vermelha, você faz a boquinha da boneca. E passe uma maquiagem para ela ficar bem rosada. Para a gente colar a pecinha do chaveiro, nós vamos colar no alto da cabecinha. Pegue uma agulha com a linha na cor do cabelinho. Prenda, mas não prenda apenas na lã. Prenda também por dentro da cabecinha, para o chaveiro ficar bem resistente. E agora, é só você pegar a correntinha do chaveiro e prender bem firme. E as fofuras já estão prontas. Viu como é fácil fazer? Tenho certeza que você vai amar fazer esses chaveirinhos. É uma bonequinha muito fácil. Dá para você fazer várias no dia, várias. E você pode vender, ganhando um dinheirinho a mais, para te ajudar nas suas despesas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui para mim. Ah, e se você está aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva para me ajudar aqui no canal. Tá bom? Eu agradeço também por você ter assistido o meu vídeo. Até o final e até o próximo trabalho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coetida Tchau, tchau.